Ele joga direitinho, olha, aqueles lá, olha, sim, eu sei, ele joga direitinho esse daqui, olha, arruma um músico Fala, minha rapazadinha, como vocês viram aí, doozinho com o LK, muita resenha, muita risada, só zoeira, tá ligado, mano? Caiu nesse vídeo de paraquedas, deixa aquele like, tá lotado, já vai cair montão aqui na fábrica com a gente Mano, caiu de paraquedas, deixa o like, fortalece muito o like, rapaziada, mano, o like ajuda demais E ó, lembrando, semana que vem vai ter aquele campeonatozinho meu, tá bom? Vai ter campeonatozinho meu aí, já tem mais de 400 reais aí, e o campeonato vai ser só pros inscritos, rapaziada Pros inscritos, você que tá sempre colando na live, o cara que joga ranqueado, não vai poder jogar ninguém de competitivo E ninguém que fica jogando também aqueles X-treino, aqueles caras viciados, não vai poder Vai ter só pra rapaziada aí que joga só ranqueada, a rapaziada aí que nunca jogou um campeonato Vai ter sua oportunidade aí de estar jogando meu campeonato Boadão, como eu faço pra participar desse campeonato? Rapaziada, é só você ver esse vídeo, deixar o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito Olha a bala que eu vou dar agora, rapaziada Nossa, que bala Só você se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui nesse vídeo, eu quero participar Comentou? Vai no meu Instagram, manda print E já tá acabando as vagas, por quê? A gente já tá concorrendo desde ontem A rapaziada que comentou já ontem, no vídeo de ontem, mandou print pra mim no Instagram Já tá no grupo de WhatsApp Quando fechar ali, 50 duo, né, que vai dar 100 pessoas Quando fechar, nossa, aquele tirinho de 12 Aquele tirinho também de 12 Quando fechar, a gente vai fazer o campeonato semana que vem, sexta-feira O campeonato vai ser sexta, sábado e domingo, rapaziada Então, conto com a presença de vocês E, mano, é uma grana boa Então você aí, já chama seu duo Manda aquele print no Instagram pra você garantir sua vaga no WhatsApp, beleza? Tamo junto, é nóis E fui! Beijo do bodão LK realmente, é, LK carrega a troca No duo, tá bom, eu sou pior no iPad O iPad eu sou ruim Joga mais duro, né, eu tava vendo ali Os malucos jogando a gáscadinha lá no perigo Vem meu vídeo de estratégia? É o cara de foguinho também Tô em cima Vem, vai, vai Há duas postas Onde tão em cima Papai saqueu aqui que eu sorro, né? Ah, não vai dar pra sair, não vai dar pra sair Oh, que custa o homem, velho Não tem ninguém aqui E aí Só pelo rei, graças E aí E aí E aí E aí E aí E aí O inimigo é o inimigo. Terminal de chip está quase pronto. A zona segura está colapsando. O avião está chegando. O avião está entregando. O avião está entregando. O último avião está chegando. O avião está chegando. O avião está chegando. O avião está chegando. Vem, LK. O avião está chegando. Vai lutar. É o avião está chegando. Vá lutar para os últimos 5 equipamentos. Cair. Mais um. Atenção de Atenção Atenção de Atenção Terminal de Atenção de Atenção Apenas as caixas de caixas e a caixas de caixas. Apenas as caixas de caixas de caixas. E aí Ela conseguiu Só tem 7 pessoas Não sei Quero matar no fogo ali Pulou Você é doido em Por mais ele levou um amigo dele Quero matar no foguinho Vai se foguinho dar um dano do caramba Cuidado, o poltergeist está ativo Tinha poltergeist lá, tu viu Tinha poltergeist Tinha poltergeist Tinha poltergeist Não é um Tinha poltergeist Tinha poltergeist Tinha poltergeist Não Atenção Tem que matar aqueles dois caras lá Porque Esses dois caras aqui Eles jogam direitinho Sim, eu sei. Ele joga direitinho esse daqui. Então eu tenho que matar esses dois aqui primeiro, que é melhor. Eu quero matar um no fogo. Será que eu consigo? Cuidado, se ficar slideando, eu não consigo. Não consigo. Eu quero matar um no fogo. Cuidado, se ficar slideando, eu não consigo. Que isso, rapaziadinha. Fala, João Victor. Fala tu, mano. Qual o desafio, pai? Nabico tá de boa, tá de boa? Aí sim. Mas esse foguinho tá fraco, mano. Ele tá fraco, ele, cara. A RM dele tá vencido. Que o Headplay. Tô jogando o duo, ô Francisco, LK, mano. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala.